Pessoal, então, eu vou fazer um serrume com vocês, né? Um serrume comigo, né? Com vocês aí, né? Então, eu, pra ficar mais um pouco rápido, eu coloquei... Eu coloquei uma brusa vermelha, né? E um cachecolzinho, né? Pra mim sair, né? Que eu vou sair. Então, eu tô fazendo um serrume com vocês. Agora, então, só falta o meu cabelo, né? Da finalização do meu cabelo. Eu coloquei, né? Então, ficou assim. Agora, eu vou finalizar meu cabelo com vocês, né? E a maquiagem, né? A maquiagem vai ser simples. É uma maquiagem simples e, né? Eu vou usar, então, né? Não sei se dá pra me ver, né? Então, eu vou só, né? Como eu passei um creme, né? Então, eu vou usar só um, né? Vou passar uma máscara, né? Uma máscara, né? Eu vou usar uma máscara, né? Colocar assim. Vou usar uma máscara. E vou, né? Uma máscara da... Né? Não tenho muita maquiagem, né? Mas, como dizem as pessoas... Quem quiser me patricionar com maquiagens, né? Eu aceito, né? Não sei se chegou a hora ou não a hora, né? Eu patricione o que diz, né? Mas, né? Então, pra quem quiser me dar de presente, né? Que eu amo maquiagem, né? Então, eu passei uma máscara. E, né? E vou colocar, né? Vou passar um lápis... Um lápis de olho, né? Embaixo, né? Também. E... E vou passar um batonzinho, né? Um batonzinho... É... Como eu não tenho vermelho, né? Que eu gosto do vermelho. Eu vou passar um que é quase vermelho. Mas não é vermelho, sabe? Então... Combinando com a minha brusa, né? Um vermelhinho. Combinando... Combinando com a brusa, né? Então... Eu coloquei um combinando com a minha brusa e vou passar um, né? Vou passar uma... Vou passar uma... Leve, né? Leve sombra, uma leve sombra, né? Assim... E... E... Essa, então... E vou colocar um pouquinho de base. Hoje, com vocês, eu vou colocar um pouquinho dessa base, né? Um pouquinho só, né? Dessa base aqui. Pra ficar mais... Não sou muito de usar, né? Mas vou usar essa base um pouquinho. Apenas de... E vai ficar assim, né? Ficar uma textura, né? Macia e delicada. E, né? E o cabelo... Eu... Como... Né? Fiz uma matização, né? Então... O cabelo... Eu vou... Passar só um pente, né? Um pente... Um pente... Eu uso um pente, né? Com os dentes lá... De dentes largos, assim... Tentar... Tentear os cabelos, pra ele não quebrar, né? Pra não quebrar, pra não ficar opaco também, né? Então, eu uso um... 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 Um pente de dentes largos. De dentes largos. Então, esse foi o meu, né? Então, ficou assim, né? Se arrumando pra, né? Dar uma voltinha, né? Aí, perto, né? Na casa de uma amiga minha. E daí... Eu fiz o se arrume comigo aí, né? Pra vocês. Então, eu fiquei assim, desse... Desse jeito, né? Como aqui está frio, né? Eu coloquei esse cachecol... O cachecol, né? E... Uma brusa vermelha. Esse cachecolzinho, né? Assim... E... A brusa vermelha. Então, esse foi o vídeo, né? Um beijo pra vocês. E que Deus abençoe a todos vocês. E esse foi o se arrume comigo. Um beijo...